Tá rebelde, tá rebelde, tá rebelde, tá rebelde Bora! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big, é big É ara, é ara, é ara, é ara, é ara Rá, tri, muncione, é, 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 é Uhul! Aê! Uhul! Uhul! Boca! Vai fazer muito dinheiro ainda Tomou, acendeu ele não? É Vai fazer muito dinheiro Já chegou no cebo Ela está bem É, é o secretário